Oh, me queres, oh, me deixas Nada mais pra conviver Pra estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem, sabes Mas jamais posso aceitar Esse jogo de caprichos Do teu modo de pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor Que eu te dei Me diga se mentias quando me abraçabas E ao me dar teu corpo Depois me enganabas Se os teus caprichos e sonhos Ao feio já não me interessas Com teus devaneios Muitas vezes me arrependo E outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres Não me queres nem me deixas Porém te assegura Porém te asseguro que irei chegar A hora em que ficas comigo Então vais embora O teu jogo acabou Sufoquei meus anseios Já não me interessas Com teus devaneios Com teus devaneios Eu jamais Eu jamais te fiz caso Mas eu sempre te adorei Eu jamais dei um passo Pra buscar o que sonhei Dois caminhos diferentes Dois caminhos diferentes É a vida que é assim Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Eu guardei a lembrança Desse amor que eu senti Eu vivi a esperança Nem você fugiu de mim Nem você fugiu de mim Dois caminhos diferentes Mas eu nunca te esqueci É a vida que é assim Que isso tudo não morreu Gira 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 que esse amor Foi sem primeiro Foi sem primeiro Foi sem primeiro Dois caminhos Dois diferentes Diferentes É a vida que é assim Mas eu nunca te esqueci 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 Ei, não ande inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim Eu que tanto amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Que o pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Jogou pela janela uma ilusão Que um dia senti Eu sei Eu sei Você nunca me quis agora Eu sei Fingia que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho e se querer Ei, 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 ei Eu sei Eu sei Você me sufocou uma emoção Não tem sentido mais nossa união Preciso te esquecer Ei, não pense que lhe guardo algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou E esse sempre fui eu Ei, se um dia eu errei foi sem querer Você roube mais para saber Que esse amor não valeu Eu sei Você nunca me quis agora Eu sei Eu sei Você nunca me quis agora Eu sei Fingia que me amava e eu te amei Eu sei Eu sei Eu sei, você nunca me quis, agora eu sei, fingia que me amava e eu te amei, foi só por um orgulho se querer. Eu sei, 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 eu I knew you'd love me as long as you wanted And then someday you'd leave me for somebody new Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying And crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for thinking that my love could hold you Eu sei que às vezes, tu mulher, causas-te danos sem querer Pequenas coisas que esqueci, ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu também, igual criança eu chorei Fechei a porta teu querer, quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não, brigamos sempre com a terração Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor E tantas vezes, tu também, por mim choraste alguma vez E com meus beijos eu sequei, teu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender, nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei, que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor, por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes sim, às vezes sim, às vezes não Brigamos sempre com a terração Brigamos sempre com a terração De tanto correr pela vida sem freio E esqueci que a vida se vive um momento De tanto querer ser em tudo primeiro E esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os sentimentos Vivendo de aplausos envoltos sem sonhos De tanto gritar às canções ao vento Já não sou o que fui Já não sou o que fui Hoje eu vivo e não sinto Me esqueci de viver 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 Eu mais queria, eu perdi sem querer, o melhor que eu tinha. De tanto brincar com verdade e mentiras, me enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar eu que não oferecia, hoje eu fico a chorar, eu que sempre sorria. Me esqueci de viver, me esqueci de viver, me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Cada dia algo novo, de tanto brincar com os sentimentos. Vivendo de aplausos envoltos em sonhos. De tanto gritar as canções ao vento, já não sou o que fui, hoje eu vivo e não sinto. Me esqueci de viver, me esqueci de viver. 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 Amém. Amém. Nathalie, eu lhe aconfixi, a lembrança, vivi em mim. Nathalie, o amor que existiu, foi guardado para ti. Para quem fugir e depois chorar. Para quem mentir se não vai explicar quem te cuidará viverá por ti. Quem te esperará Nathalie, Nathalie, o amor se cala para sempre, para sempre, Nathalie, vou recordá-la, vou recordá-la, como fui perder o seu coração. Eu te peço, amor, volte para mim, leve a minha dor, Nathalie. quem te cuidará viverá por ti. que que não te esperará, Nathalie, que não te esperará, Nathalie. 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 Eu quero ser tanto, eu quero ser tanto, e ainda não, não sabes, eu quero ser tanto, terra do meu pai, quero as tuas ribeiras, que me faz lembrar, que me faz lembrar, os teus olhos tristes, que calme chorar. Un canto a Galicia, ei, derrándome un pai, un canto a Galicia, ei, un canto a Galicia, ei, que morri, venha, 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 saudade, porque estou, e eisos, te son, te honra, de que não sei tanto, ainda não, não sabes, de que não sei tanto, De rato, meu pai, quero as tuas riveiras Que me faz lembrar os teus sonhos tristes Que faz me chorar um canto acadêmico De rato, meu pai, quero as tuas riveiras Minha terra, meu pai, quero as tuas riveiras Que me faz lembrar os teus sonhos tristes De rato, meu pai, quero as tuas riveiras 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 Minha terra, meu pai, quero as tuas riveiras De rato, meu pai, quero as tuas riveiras Minha terra, meu pai, quero as tuas riveiras Minha terra, meu pai, quero as tuas riveiras Minha terra, meu pai, quero as tuas riveiras Porque estou lheiras De rato, meu pai, quero as tuas riveiras Minha terra, meu pai, quero as tuas riveiras Minha, minha, quando tal linda menina, já eras tal desejada, te queria toda minha. Minha, minha, quando teus olhos brilhavam, mais que o sol que ralhava, te queria toda minha. Minha, 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 quando tua pele era fresca, com a brisa da madrugada, te queria toda minha. Minha, 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 quando teu corpo era ainda a minha única estrada, o melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem te esfrutou fui eu. A primeira aventura despertar do teu corpo, inocente e selvagem, quem conquistou fui eu. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira aventura despertar do teu corpo, inocente e selvagem, quem conquistou fui eu. Quem conquistou fui eu. Te queria toda minha, 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 quando tu eras um verso que eu simplesmente rimava. Te queria toda minha, 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 quando em silêncio pediais o que eu mais desejava. Te queria toda minha, 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 quando em meus braços dormiais e apenas eu te amava. Te queria toda minha, 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 quando ao final de um sonho o meu amor te acordava. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem te esfrutou fui eu. A primeira aventura despertar do teu corpo, inocente e selvagem, quem conquistou fui eu. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu A primeira aventura, despertar do teu corpo Inocente e selvagem, quem conquistou fui eu O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu O seu encontro na vida, soubemos ao começar Que um dia terminaria, chegamos tarde os dois A última noite já morrei, de nada vale chorar Você já tem quem te esperar Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho Já estava escrito que o teu e o meu seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos Chegamos tarde os dois Só foi um sonho na areia Sabemos que esse é o final, pois disfarcemos a pena Chegamos tarde os dois, para salvar os fracasos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho, tu seguirás teu caminho Já estava escrito que o teu e o meu seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho Já estava escrito que o teu e o meu seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho A noite como um sonho, só os olhos negros, meu amor, Manuela. Como a flor na primavera, como a lua cheia, é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Manuela, tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos, só para Manuela. Ela me enfeitou a vida, desde aquela tarde que chegou, Manuela. Tenho a felicidade, o que cada dia me espera. A dozura de seus beijos, esse amor imenso, que me dá Manuela. Cada dia, cada instante, é mais importante por sentir, Manuela. Manuela, eu só vivo, eu só penso, eu só sei e existo por amar, Manuela. Manuela, ela me enfeitou a vida, desde aquela tarde que chegou, Manuela. Tenho a felicidade, o que cada dia me espera. A dozura de seus beijos, a dozura de seus beijos, esse amor imenso, que me dá Manuela. Tenho a felicidade, o que cada dia me espera. A dozura de seus beijos, esse amor imenso, que me dá Manuela. Manuela, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo. Manuela, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo. Manuela, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo, eu só vivo. Manuela, eu só vivo, 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 eu só Destruindo todos os sonhos meus Voa paloma e vem devolver-me acalmar Traga o seu calor para que seja minha alma Velhas melancolias estão de voltar Pois sem o teu amor nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Se for Deixou Toda uma poesia de solidão Voa paloma e vem devolver-me acalmar Traga o seu calor para que seja minha alma Veriais melancolias estão de voltar Veriais melancolias estão de voltar Pois sem o teu amor nada mais importa Onde quer que eu vá 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 Estou sempre esperando Para dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando A minha vida Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Por você A estrada tão confusa A estrada de uma vida a dois É difícil amar tranquilo e querer A distância do teu corpo me jogou depois Pensamentos que não posso esquecer Fui um tolo apaixonado que tentou dizer Coisas todas de um amor que não cresceu Por sua culpa as emoções que ajudam a viver Transformaram nossa vida de morrer Por você Por você Como fui desesperado por você Por você Por você Muito tempo fui um tolo por você Por você Por você O infinito do teu corpo me mostrou enfim Que esse amor foi clandestino e desigual Fico em frente nessa estrada que não tem mais fim Fui churrado por sua vida O infinito do teu corpo me mostrou Por você Por você Por você Por você Como fui desesperado por você 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 Por você, por você Por você, por você Hoje eu vivo de coisas vulgares De carros veloces, de vinho e champanhe Sem saber o que hoje fazer Sem saber onde ir amanhã Uma casa alugada em desordem Na sala um retrato querendo falar Na parede uma sombra ficou A minha vida em sombras está Desde que se foi Triste vivo eu Caminhando incerto Nosso amor morreu Quem me dera voltar ao passado Trazerá as lembranças que a vida marcou As conversas e amor de nós dois Nossos planos que o tempo apagou Hoje eu vivo de coisas vulgares De amores inúteis tão fáceis de amar Sou o mendigo de um sonho vaná Um perdido que quer te encontrar Desde que se foi Triste vivo eu Música 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 Pergunto como vai Você não quer dizer Você não quer falar Música 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 A noite já chegou Música 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 Música